O Kelsch Alegre mandou, Simone, no flow do Bolsonaro, ele foi cobrado para ir ao debate contra o Ciro Gomes e foi constrangedor a cara de medo. Você acredita que os dois fujões têm receio de fios desencapados, como você e o Ciro nos debates? Aliás, deveria ter flow com vocês dois aí, juntos, discutindo o Brasil. Legal, uma coisa que eu fiz com o Ciro, outro dia eu comentei, falei, Ciro, vamos criar um fato inédito, talvez, considerando todas as repúblicas mundiais, eu fiz essa brincadeira com ele, até ele gostou, eu falei assim, vamos fazer um processo inverso, eu penso muito fora da caixinha, acho que eu cheguei aqui porque eu penso fora da caixinha. A vida inteira tentaram me colocar como mulher dentro de uma caixinha que eu não consigo me enquadrar, talvez isso, por conta disso eu fui primeira, tive várias primeiras vezes na vida. E neste momento, talvez, nesse aspecto, por ter esse espírito mais conciliador, eu falei assim, Ciro, já que eles estão fugindo do debate, porque tem medo exatamente disso, ele falou que eu tenho... Ele chamou de fio desencapado. Eu também sou? Ah, achei que eu fosse tão equilibrado. O Ciro é, não vai me xingar, Ciro, você é fio desencapado, você não tem freio, o Ciro não tem filtro, ele fala, eu tenho filtro. Mas assim, acho que ele quis fazer um elogio aí, não quis, eu agradeço de qualquer forma, ainda que não fosse elogio. E eu comentei com ele, vamos fazer o seguinte, a gente tem muitas diferenças, inclusive na pauta econômica. A gente pode fazer dois debates, mas o primeiro, vamos dar um exemplo para o Brasil que a gente precisa, que é exatamente o que a gente quer, vamos fazer o primeiro debate só falando daquilo que nos aproxima, vamos falando daquilo que nós pensamos igual, porque nós pensamos muito parecido na área da educação, na área da saúde, na área da geração de emprego e renda, não da forma como, porque ele tem restrições a algumas reformas, mas vamos falar do Brasil que nós queremos, que é um Brasil de igualdade e oportunidade, um Brasil que ofereça realmente dignidade ao seu povo, ainda que seja um debate curto. E eu falo, não, achei bem interessante isso. Aí quem sabe, a gente começa falando daquilo que a gente tem, naquilo que nos assemelha, para mostrar que é possível sentar numa mesa, numa democracia, e depois vamos fazer um debate falando daquilo que nos diferencia, que é a pauta econômica. Sim, esse lance de, por exemplo, eu assisto particularmente esses debates que acontecem entre os candidatos e tal, para me divertir, porque eu te pergunto sobre educação, eu falo você assim, só um personagem, pergunto para você, e aí você responde me atacando pessoalmente em alguma outra coisa, daí a minha resposta é te atacando pessoalmente e ninguém falou de educação, é uma parada que eu fico olhando aquilo e fico, cara, como é que ninguém está percebendo isso? Ninguém está falando mesmo de projeto do país, não tem? Mas Igor, o sentimento que eu tenho andando no Brasil, e eu tenho andado muito, estive recentemente em Belém, no Pará, estou falando Pará, porque também na mesma semana quase eu fui para o Paraná, então assim, cortei o Brasil. É longe, para o cara ali, é de lá. Paraná ou Pará? Do Pará. Ah, muito bom, vou estar em breve lá de novo, com o governador. É, e o que eu tenho sentido é que as pessoas estão cansadas, as famílias mais carentes, as mulheres, os homens, as pessoas estão cansadas dessa polarização e desse ambiente do ódio, as pessoas querem sossego, elas querem tranquilidade, está faltando isso porque isso contaminou o ambiente familiar. Com certeza. Contaminou, olha, eu não posso citar, eu posso contar o milagre, não posso contar o santo, porque é muito próximo de casa, sim. Mas eu tenho uma situação muito próxima de um amigo das minhas filhas, cujo pai não fala mais com ele. Não fala com ele. porque ele tem uma visão e o pai tem outra. E aí ficam de mal e brilham. Pai, por favor, mãe não, mãe, é, lá eu aqui falando de mãe, mas coração de mãe não tem jeito, mas é isso, né, mãe, mãe ama o filho, não porque, mas apesar de, né, a gente chama nossos filhos, ah, é feio pra danar, mas são os mais lindos, minha filha fala mais lindos do mundo, não quero nem saber, tem defeito, a gente sabe que tem, a gente só não fala.